o galera que curte aí os nossos vídeos aí no youtube como vocês sabem se a gente tá falando aqui né nós fazemos vídeos de diversos assuntos né diversos conteúdos então hoje aqui trazendo mais mais uma vez para vocês aqui uma receita caseira aqui de como fazer uma cena de roupa uma cena de roupa muito bom tá às vezes você pode falar assim eu já vi essa receita aí não dá certo né mas essa aqui é diferente essa receita realmente dá certo uma boa receita uma ótima receita tá e pode fazer fazer aqui vai dar certo tá e eu já fiz as coisas que mais ou menos adiantada já deixei adiantado para a gente poder não perder muito tempo né com isso daí então o que que você vai usar para fazer isso daí tá você vai usar três sabonetes três sabonetes desses 80 gramas pequeno aí pode usar o mais barato que você encontrarem três sabonetes e quando você vai ralar esse sabonete tá rala no ralador ali qualquer ralador que você tiver em casa deixa ele bem raladinho aí você vai pegar 500 ml de vinagre vinagre de álcool aquele que tá em branco de álcool tá transparente mesmo de álcool tem que ser vinagre de álcool transparente tá aí você vai pegar esse sabão né sabonete todo ralado você vai por uma vasilha que eu coloquei aqui nessa aqui você põe ele dentro coloca os 500 ml de álcool e você vai deixar isso aqui de molho por três horas pelo menos três horas tá três horas três horas e meia aí pode deixar aí vez em quando você dá uma mexidinha e ele vai desmanchar tá ele vai virar uma pasta só aqui mexendo vez em quando você dá uma mexida ele dissolve no vinagre e vira uma pasta tá é por isso que às vezes a pessoa vai falar assim ah é que a vida daquela receita lá do sabonete fazer maciã acho que ficou uma coisa muito feia lá né um negócio meio limposo meio esquisito né mas é porque vocês não não fizeram esse sistema aqui tá não fizeram no álcool a reação química do álcool não né no vinagre tá a reação química que ocorre entre o vinagre e o sabonete é que vai deixar um amaciante de primeira qualidade ele vai transformar esse sabonete não mais em sabonete tá e vai virar um amaciante realmente mas essas outras receitas que faz ó derreteu o sabonete na água quente não usa vinagre nada isso daí realmente não fica uma coisa no cor não fica bom não tá agora aqui posso garantir para você que vai ficar ótimo excelente é maciante aí o que a gente vai ter que fazer né a gente vai ter que pegar você já pegou o sabonete ralou colocou na vasilha colocou os 500 ml de vinagre aqui né vinagre de álcool vinagre de transparente de álcool deixou por 3 horas umas 3 horas e meia deixou lá né depois mexida de vez em quando ele virou essa pasta virou uma pasta aqui aí você vai lá pega 4 litros e meio de água ferve ela só fervendo tá eu tô com a minha fervendo aqui aí a gente vai pôr essa água fervendo eu vou pôr aqui esse balde e vou pôr a pasta dentro para acabar de desmanchar ok pessoal então é isso que a gente vai fazer tá vou pegar a água aqui guarda um minutinho aí vou pegar a água para nós colocarmos aqui e misturarmos aqui tá ó sempre com cuidado né água fervendo é perigoso né para não se queimar a gente colocou a água aqui no balde fervendo vai pegar essa pasta aqui já então virou uma pasta aqui já né do sabonete aqui um álcool põe aqui devagar tá e vai mexendo ela e vai mexendo ela então ela vai acabar de desmanchar por total na água tá tira bem aproveita tudo aqui né se não falta o material tá eu falei sempre uma colher aí uma coisa para você fazer só o produto seu tá não usar essas coisas para a comida né E aí A gente vai mexendo Mexendo devagar aqui Pra ela acabar de Diluir Já estava a pasta Mas ainda tem Às vezes um carrucinho Então na água quente Devagar aqui Ela vai dissolver por completo A gente vai mexer bem Enquanto está quente Ela fica bem líquida ainda Mas assim que ela começa a esfriar Ela esfria, está perto do calor Ela vai dar a consistência Que o maciante tem Praticamente já não tem mais nada Só está O líquido já não tem mais Nenhum pelotinho Nada A gente tem só que Esfriar ela Demora também um pouco A gente pode pegar também Nesse momento Depois a gente pega aqui O corante Usar um corante azul Podia usar um corante coré rosa Sabão que também já é coré rosa É até mais fácil coré rosa Mas vou usar um azul aqui Corante alimentício Sempre lembrando Compre um corante alimentício É um corante que não tem problema nenhum Um pouquinho que põe ali Já vai dando cor Eu prefiro o maciante azul Quem quiser Amaciar em outra cor Põe em outra cor Quem quiser também Aquele branco Usa um sabonete sem cor Já está azul Já está uma cor aqui bonita E não tem perigo De manchar a roupa não Isso aqui não tinge a roupa Nossas corantes Agora a gente vai deixar ele aqui Esfriando E voltamos em seguida Daí pra envasar Esse amaciante Tá ok pessoal? A gente vai pôr ele na garrafa Bonitinho e tudo Os 5 litros E mostrar pra vocês Também a textura Que ele ficou aqui Já frio Tá ok? Voltamos já Ok pessoal Quem acompanha nossos vídeos Aí no Youtube Voltamos agora Depois já de resfriado Aqui né Nosso amaciante Pra mostrar pra vocês Aqui o resultado Tá? Pra ficar mais rápido O vídeo Pra ficar muito demorado Então já Esfriamos ele Já embalei ele aqui Nesse galãozinho Aqui de 5 litros Tá? É um excelente amaciante Aqui É um produto que ele dá Uma macia na roupa Aqui porque ele consegue Neutralizar o sabão Né? Fazendo assim Sua roupa ficar bem Mais macia Tá? E você pode ver Com um custo baixo Um produto de qualidade Aí Tá? Aqui ficou um produto Muito bom Ele não é um produto Assim muito grosso Muito espesso Mas a eficiência dele Não amaciar É muito bom Tá ok pessoal? Ó Pode pegar aqui Tá demonstrando pra vocês Aí O produto Tá? Fica com cheiro agradável Cheiro muito bom E realmente Tem uma eficiência aí Pra tá neutralizando O sabão Nas roupas E produzindo assim Um efeito De amaciante Muito bom aí Tá galera? Então Pra quem gostou aí Pode testar Pode fazer o produto aí Que vai gostar Tá? E quem gostou aí Dá um joinha aí Dá um like aí Pra nós aí Tá? Inscreve-se no canal aí Muito obrigado pessoal E acompanhe nós aí O que é 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 o que